Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. É o seu programa semanal de perguntas e respostas. E aí, algo interessante que você gostaria de ver respondido? Problema de saúde, de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, física quântica, lei da atração, epigenética, neurociência, ciência espiritualidade, autocura. Então, deixa aí a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana estaremos contemplando você aqui. Esse canal é voltado para aquelas pessoas que estão querendo libertar-se do medo, que estão querendo libertar-se das crenças limitantes, que querem entender o diálogo, o mente e o corpo, para se ver livres de medicamentos e ter uma vida que faça sentido, entendendo como é que operam as crenças limitantes, de forma a ter uma vida digna, próspera, que faça sentido e que você possa, com a sua transformação, transformar o mundo. É isso aí. Cada pessoa é uma centelha de luz que pode fazer o mundo ser muito melhor do que é hoje. Cada pessoa que se transforma é um potencial de transformação do mundo como um todo e também proporciona influência. A pergunta de hoje é sobre um tema que é muito comum, principalmente nesses dias de hoje, de crise, de pandemia, as pessoas aí vivendo muito um nível de angústia elevado em casa, enfim, sem muitas vezes, com muitas restrições, muitas dificuldades, tendo que conviver às vezes em ambientes tóxicos, isso é verdade, e que dificulta bastante, e sem falar nos maus hábitos alimentares, os maus hábitos mentais e emocionais, que geram muitos distúrbios e comprometem a questão da qualidade do sono. Então, nós vamos falar de um tema que tem sido muito recorrente nos dias de hoje, as pessoas têm mandado muitas perguntas sobre esse tema, e resolvi abordar a pergunta em cima do que nos trouxe a Ivone Andrade. Ela diz o seguinte, Doutor, amei a sua fala e os seus ensinamentos no vídeo, ela está comentando outro vídeo meu. Gostaria de saber qual é o remédio natural para a insônia? Aguardo sua resposta. Sou Ivone de Fortaleza e tenho 65 anos de idade. Então, Ivone, olha, o que eu costumo dizer para as pessoas é que, na verdade, o ideal mesmo, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas o que eu recomendo é você procurar um profissional que entenda de saúde, ou seja, um profissional que fez especialidade em medicina helvética, que fez especialidade em antroposofia, medicina antroposófica, enfim, medicina tibetana, porque o médico meramente alopata, ele só foi formado para entender de doença, ele não tem como lhe ajudar das formas naturais, ele não tem o preparo para entender como é que sua mente afeta o corpo, muitas vezes ele é vítima. Os médicos alopatas, eles morrem 20 anos mais cedo do que a maioria da população no Brasil e nos Estados Unidos, mostrando que esse sistema é perverso com os profissionais de saúde que deveriam ser um exemplo, um exemplo e não são. Por quê? Porque se intoxicam tomando medicamentos químicos e não tem a oportunidade de aprender com o sintoma. Então, o que eu recomendo, na verdade, é procurar um terapeuta, um médico nessa linha, orto-molecular também, ou seja, pessoas que possam olhar para você como um ser humano e aí olhar com toda complexidade, recomendo terapias como as constelações familiares, o teta-healing, a barra de aças, biomagnetismo, terapias que corrigem, organizam, sobretudo profissionais que possam te orientar na busca pelo autoconhecimento. Todo o meu trabalho é voltado para isso. Quando você participa de um curso comigo, você vai ter esse acompanhamento, essa orientação, porque o meu trabalho é voltado para empoderar as pessoas. Eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, depois de passar por mais de 20 anos dependente e sofrendo muito. Então, eu falo sempre das minhas próprias experiências. E a questão da insônia, Então, é uma coisa que é uma complexidade que requer realmente uma análise mais profunda. No entanto, eu vou dar algumas dicas aqui que são pertinentes, né? E que são gerais, que podem ajudar todas as pessoas que têm insônia. Primeiro, destilhe do seu quarto tudo o que gera luz, gera ondas e eletromagnéticos. Seu quarto precisa ser uma escuridão total. De dia, luz. Sem óculos escuros. A noite, escuridão total. Primeira coisa, corrija isso no seu quarto. A escuridão total vai ajudar na produção da melatonina, da serotonina. Ou seja, vai trazer um sono muito melhor. Com certeza, esse é um ponto. Outra coisa, evita tomar, comer tarde da noite ou tomar bebidas que sejam estimulantes, como o café, como o chá verde. O chá verde é maravilhoso. Um café de manhã, eu tomo um xícara de café por dia, apenas lá de manhã. Café orgânico. Então, tem um benefício. Mas, tomar café, primeiro, cuidado para também não tomar café requentado. Café, depois de 40 minutos, ele gera muitas toxinas. Então, cuidado também com essa questão de fazer uma xícara de café, uma jarra de café e passar o dia tomando. Isso não funciona. Funciona para fazer você ficar doente. O chá verde é maravilhoso. Anticâncer é maravilhoso. Mas, também é estimulante. Então, procura comer mais cedo para também não dormir com a barriga cheia. Isso interfere o seu corpo. Quando você come, ele vai trabalhar. Então, isso vai interferir na qualidade do teu sono. Você pode praticar a meditação antes de dormir. Pode praticar a visualização. Nós temos algumas meditações guiadas, as meditações quânticas de cura. Se você tiver interesse, entra em contato com a gente. Que são meditações induzidas, conduzidas por mim. Com o fundo, uma trilha sonora. Que, na medida que você vai praticando, você relaxa. Você diminui a intensidade do sistema nervoso parassimpático. Ou seja, na sua expiração, quando você inspira, ativa o nervoso simpático. Energia, né? Ativação. Quando você expira, você desativa, né? Ou seja, você ativa o parassimpático e traz relaxamento. Então, procura cuidar da sua expiração durante o dia para diminuir esses estados ansiosos que interferem na sua energia, interferem na qualidade de hormônios importantes que trazem essa sensação de relaxamento, essa sensação de paz interior. Você tem alguns óleos essenciais que são clássicos. Por exemplo, a lavanda. A lavanda é maravilhosa. A lavanda é um ansiolítico natural comprovado cientificamente. Você pode botar duas gotinhas de lavanda ou você pode comprar um infusor. Eu ando, eu tenho dois infusores, né? Que é exatamente recipientes que você bota ali uma gotinha. Eu carrego o meu aqui, né? Você bota um capuchinho de algodão dentro, né? Para ir em uma loja de produtos naturais, pinga lá uma gotinha de lavanda e aí você passa o dia cheirando isso. E à noite, bota uma gotinha ali no travesseiro. Tem também óleos essenciais como a bergamota, que é maravilhoso também, que trabalha outras questões de autoconfiança, de empoderamento. Tem a manjerona também, que é muito legal. Você pode usar a manjerona junto com o bergamota. É uma boa composição. Só que manjerona, é importante saber, não deve ser usado para mulheres grávidas nem para crianças, né? para crianças, né? E também tem outros dois óleos também que são muito bons, que é o da laranja doce, que é conhecido como óleo da felicidade, e o alíbano, que é um óleo muito bom, inclusive, para meditar. Todos os dois são ansiolíticos e relaxantes, tá? Então, são dicas gerais que você pode utilizar e você pode adequar isso no seu dia a dia. Os óleos essenciais são extraordinários. Eu passo o dia todo usando óleos essenciais, que é exatamente a essência da floresta, a informação da floresta, a cura pela natureza, né? Então, venho pesquisando, venho estudando muito e é realmente bárbaro. Nem perfume eu consigo usar mais porque os óleos essenciais é a pureza, não tem álcool, é a essência da natureza com muitas propriedades preventivas, curativas, estimulantes, relaxantes. Enfim, né? É maravilhoso, né? E você tem também a nível da fitoterapia, você tem a valeriana, que é reconhecido também um ansiolítico natural. Você tem, na valeriana, tem um medicamento homeopático antroposófico, né? Que é chamado de ansiodorum, que traz a valeriana dentro dela e também traz esse estado de relaxamento, é bom também para dormir. No entanto, isso tudo eu estou lhe dando dicas aqui para que você, de repente, procure um profissional que seja habilitado nesse campo, para ele, de repente, lhe dar orientação. Mas, essas são dicas de coisas que eu já usei e que eu utilizo e que funcionam, tá? E que funcionam. Vão te ajudar. Os olhos essenciais são maravilhosos. A lavanda é clássico, o ansiolítico, anti-sônia, todos esses que eu falei aí são muito bons, né? E trazem outros aspectos que ajudam nesse processo de equilíbrio, nesse processo de nos trazer para o alinhamento, natural, onde nós entregamos para o corpo as melhores condições para ele trabalhar. Alimentação, fibras, alimentos vivos, aumentar o número de alimentos vivos, diminuir alimentos com agrotóxico, reduzir drasticamente com agrotóxico, com glúten, derivados de leite, tudo isso são inflamatórios, né? Então, o alimento industrializado, ele tem lá um monte de porcaria que isso vai interferir no teu metabolismo, interfere na qualidade do seu sono, da qualidade da sua vida como um todo, né? Pode levar a doenças crônicas, inclusive. Então, cuide de você atividade física, atividade física e meditação juntas são um combustível maravilhoso para você relaxar, para você trazer qualidade de vida, para você trazer mais clareza, para você trazer mais empoderamento, mais presença, né? Meditação traz mais presença, a atividade física libera toxinas, traz endofinas que traz mais alegria para você, mais relaxamento também. Então, são essas dicas que eu tenho para você e também gostaria de convidar você, aí sim, se você quiser se aprofundar, eu estou fazendo pela primeira vez um curso completo ao vivo, do dia 14 a 17 de setembro, às 8 horas da noite, às 20 horas, no meu canal aqui no YouTube e aí sim, eu vou trazer exatamente também a fonte de muito sofrimento e a fonte da felicidade, da prosperidade, vou trazer muito embasamento científico para você saber o que é que está por trás, quais são os programas limitadores, quais são as crenças que estão se limitando e de repente tirando muitas vezes o prazer de viver, tem pessoas que estão se suicidando, tem pessoas que estão perplexas, estão angustiadas, estão em pânico, estão ansiosas, estão depressivas, estão com câncer, com diabetes, então é um nível de adoecimento brutal e como eu organizei 5 eventos internacionais, escrevi 9 livros, então eu tenho muita experiência, convivi com grandes celebridades mundiais, em breve vou estar fazendo uma entrevista com o Dr. Joe Dispenza, fui convidado pela equipe do Dr. Joe Dispenza para fazer uma entrevista com ele, para ser a porta de entrada do trabalho dele aqui no Brasil, um dos maiores neurocientistas do mundo, que integra também a física quântica, espiritualidade, epigenética é um trabalho similar ao meu, só que ele é uma celebridade mundial, eu sou uma pessoa conhecida no Brasil, parte do mundo também, mas ele já está há mais tempo nessa área, ficou muito famoso pelo filme Quem Somos Nós, isso me alegra ter tido esse reconhecimento internacional do meu trabalho aqui no Brasil, então aguardem que em breve eu vou dar mais detalhes sobre isso. Fica aí a dica então Ivone, espero ter contribuído com você e que as pessoas que estão aqui no nosso canal, e se você quiser mais informações sobre o nosso trabalho, entre em contato conosco, deixe aí um comentário, compartilhe esse vídeo e lembre de deixar o seu like, que você está contribuindo assim, reconhecendo que o conteúdo é de qualidade para que mais pessoas possam ser impactadas positivamente. que eu aguardo você na maratona um novo salto quântico, o despertar de uma nova realidade onde eu vou trazer o conteúdo para que você possa despertar de fato para uma nova consciência em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço, se tiver uma pergunta bacana deixa aí, quem sabe nos veremos na próxima TV Sala de Quântico. Grande abraço e até lá.